Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma bolsa super cheia, mega de graças! Mas vocês devem estar falando o que vai ter nessa bolsinha. Vamos ver. Vamos abrir. Eu vou mostrar essa outra pra vocês, né? Uou! Deixa eu pôr aqui. Uou! Vocês têm que ver quanta coisa! Uou! Você tem que estar vendo ela assim, ó! Ela assim é muito legal, galera! E eu vou mostrar um por um pra... Aí eu vou mostrar um por um pra vocês. Gente, tô tão animada que eu nem sei por qual começar. Mas agora já tenho uma ideia. Gente, olha que lindo! Eu ganhei... Ó, é um garapinho, ó. Abre, pôr aqui na cabeça e fica. Ó. Legal. Vou pôr aqui pra já saber, né? Gente, ó, não vai dar pra mostrar tudo porque... Vocês têm que ver muita coisa. Ó. Tem esse arquinho bonitinho, ó. Chicrinha, né? Mas pintado de outra cor diferente. Linda! Vou pôr em mim. Show! Vou pôr aqui. E... Vamos os mais interessantes. Olha isso aqui, galerinha! É de pôr no braço! Olha só! Eu vou ficar forte com isso, hein? Tem ele também. Ops! Desculpa! Tem esse também, ó. Tem outro de outra cor. E o último que é... Dessa cor! Todos é tipo num braço. Ó. Deixa eu pôr. Deixa eu pôr. E esse aqui, ó. Ele faz assim, ó. Assim, ok? Ficou certo, galera? Só vocês podem ver o mal. Mas ficou bonito, eu acho, né? Então... Vamos... Uma xuxinha, né? Olha aí essa xuxinha. Uma xuxinha. Uma xuxinha. Uma xuxinha. Ó! Virou dois. Ó! De uma flor. Pendurar assim, ó. E tem outro também, ó. Pendurar. É a mesma coisa aqui, ó. De pendurar. E esse aqui, ó. É um mais brilhante. Meio muito mais rosa, ó. Esse também é de... Pôr xuxinha, né? Ah! Esse aqui, sem querer, não pôr isso. Vamos ver esse que eu achei muito interessante. Olha esse aqui, gente. Também é tipo no braço, assim, ó. E fica um monte de pétalas, assim, ó. Brilhando, sabe? Não é, tá brilhando. Mas fica muito legal. Ó! Ah! Também pode pôr no cabelo, ó. Se quiser, mas eu uso muito mais no braço. Ah! Também tem essa flor. Aí, irmão, irmão. Gostar mesmo, gente. Também é abrir e pôr, assim. Aí fica muito legal, né? Gente, só tem mais alguns. Se você quiser pôr alguns pequenininhos, tem esse pequenininho. Gente, eu acho que aí não dá pra ver, porque aqui tá muito pequenininho, né? Acho que é um pequenininho, bebezinha. Gente, ó. Também tem esse, ó. Aí aqui, ó. É maior, é grande, né? Tem alguns lacinhos aqui, ó. Assim. Muito bom, né? Ah! Também tem mais um, assim, ó. Mas esse é só azul, sabe? Só azul mesmo. Vou dar uma pausinha aí, tá? Vindo pra um lugar muito mais clarinho, né? Ó. Como tá falando desses aqui, ó. É quase a mesma coisa, ó. Mesmo lacinho aqui, ó. Tipo, não é o mesmo, mas... É... Não sei se eu falei, pessoal. Nossa, é dizer que, ó. Ó, um pouquinho. Mais um pouquinho de laranja, ó. Lindo assim. E... Uns aqui, muito legal. Gente, ó. Todos esses é repetido, tá? Então, ó. Ó, todos repetidos, tá vendo? Todos repetidos aqui, não é nada. É um... É um negocinho, ó. Gente, tem várias coisas. Você gostou? E também deram like, se inscreveram no meu canal. E não se esqueçam. Instagram. Eu também tenho Instagram. Gente, eu quero que vocês me sigam muito. Muito mesmo lá no Instagram, tá? Por favor, me siga no Instagram. Me siga aqui, ó. Dá o seu like aqui. Dá... É... Dá o... Joinha sempre, né? Se inscreve no meu canal. Um beijão. Beijo. Até o próximo vídeo, né?